Faga! No mundo! Jean? Chris? Jean? Chris? Onde você tá? Chris? Sei lá, tô tentando me esconder, velho. Pra onde você foi? Tô tentando subir em algum lugar aqui. Tentando subir. Onde que é a escada pra subir? Ai, meu Deus. Tem a escada pra descer. E há de subir. Não é aqui. Não é aqui. Tentando subir, meu Deus. Tentando subir, que pra cima deve ser melhor. Caraca, velho. Se ele aconteceu, ficou claro do nada, velho. Ligaram a luz na casa. Ai! Chris? Oi. Você foi pego? Não. Que grito foi esse? Não sei. Tô achando que você foi pego, velho. Gritinho, ótimo. Opa. Cheguei dentro da casa. Não, mano. Não, não. É pro outro lado. Ok. Chris tá acompanhado. Ah, por que tanta gente aqui, mano? Você tá vendo que não cabe tudo isso de gente? Que que é isso? Que ele tá dando show aí, é? Tô caindo, cara. Pô, velho. Eu tô perdido, Chris. Eu não sei aonde que... Que eu subo, velho. Eu tô perdido aí, tá bom? Eu tenho que subir rápido, mas parece o Seeker, velho. Uhum. Ai, meu Deus. Tô pegando uma janela aqui. Tô achando uma escada de mão. Escada de mão. Pá, pá. Ai, meu Deus. Tudo isso aqui não cabe, gente. Chegou mais gente ainda, Chris? Puta que pariu. Vocês são tudo chatos, mano. Que que é isso aí, mané? Sai daqui. Já sei. Todo mundo que tá se escondendo tá junto com o Chris, velho. Puta merda, velho. 90% dos caras que ainda não foram pegos estão comigo. Caraca. Ok. Opa, achei uma escada. Hum. Subi escada, da, 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 da. Isso não é bom. Subindo mais escada, da, da. Ai, meu Deus. Para, Jean. Cadê mais? Aqui, mais escada, da, 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 da. Ok. Estou no topo do mundo agora. Eu vi sombra de alguém. Tem gente em cima do telhado, velho. Pra ser, né, vagabundo. Telhado? Sim. Aham. Porra. Olha o tanto que tem, velho. Você ainda não foi pego? Porra. Tá bom. Não precisa pegar muito rápido. Falta um minuto e quarenta pra acabar a horragem. Porra. Você não tá entendendo. Até agora eu não peguei ninguém. Caramba. Foi todos os outros caras que entraram. Poxa. Tá mal. Puta. Não, cara. Por que que você tem que botar o cabeção aí? Sai daí. Sai daí, cara. Puta merda. Você é burro, hein. O foguinho foi pego aqui, bem próximo de mim. Não. Não. Cris, onde você tá? Falta você? Só falta o Cris, velho. Que mentira. Isso, porta. Miga rancha mesmo. Vai. Porta maldita. Pô, velho. Eu acho que eu sabe... Eu sei onde você tá, velho. Mas eu não consigo chegar lá, velho. Não! Cadê? Caraca. Você pulou em cima de um cara ou foi preço ao milho? Não, o cara não pegou, velho. Você tava lá no capuleiro, não tava? No capuleiro não tava. Foi pra outro lugar. Eu andei essa casa inteira e não consegui chegar lá no capuleiro. Nossa, já. Já foi melhor aí. Sai, cara. Sai. Opa, tô com você. Oi, Cris. Deixa, povo. Ui. Tem um cara com um co na cabeça aqui, velho. Tem até rabo. Descontrei que esse cara não é boa coisa, velho. Ai, meu Deus. Nossa, não é muita gente subindo pra pouca escada. Ô, deixa eu entrar também. Fecha a porta. Fecha a porta. Pô, não passa uma porta só. Tem que estar as duas abertas. Não fecha a outra, Cris. Caraca, você tá manjando esse lugar, hein? Olha. E aqui em cima. Nossa, não tem a janela. Ai, Cris. Corre, Cris. Cada um por si. O cara tá lá ainda. Ele não viu pra onde a gente foi. Acho que ele não me viu. Não, não me viu, não. Ok. Fica dentro da moitinha aqui, agachadinho, de boa. Você conseguiu sobreviver, Cris? Sim. Ok. Você tá onde? Tô dentro de uma moita. Onde você está, Jean? Estou fazendo um barro aqui. Ai, meu Deus. Eu vejo o Siki passando. Com que frequência? Muitas frequências. Muito frequentemente. Pô, o cara é ruim, velho. Ele não viu a gente saindo, Cris. Ele pulou lá e ficou olhando em volta. Vai, vai. Pra onde esses caras foram? É. Tipo... Sumiu? É, ué. Pô, velho. Eu não acredito que eu vou ganhar dentro dessa moita. Você tá onde, Cris? Eu também tô dentro de uma moita. Ok. Então a gente é irmão de moita? Ai, tem um Siki circulando eu. Dá pra ver? Essa moita tá menos densa que a minha, então. Ai, tá chegando um Siki aqui, velho. Ai, ele entrou na moita. Bem onde que eu tava? Ele me viu, será? Ai, ele tá atrás de mim, Cris. Não façam moitas. Vou entrar dentro da casa. Meu sprint acabou. Leva ele pra casa. Vou levar pra onde tem outra setinha aqui dentro da casa. Ok, entrei num quarto aqui. Tô de boa, escondidinho. Vou chocar imóveis. E esperar a morte chegar. Ai, meu Deus. Pô, a porta não fecha, velho. E eu tô vendo o Siki passando de fora. Eu entrei num quarto que a porta não fecha, Cris. Ai, meu Deus do céu. Que sorte. Foi pego já? Sim, Cris. Fui pego. Vou ficar tranquilo. Não tô dentro da casa. Não falei que eu tô dentro de quarto nenhum também. Estou de boa, tô tranquilo. Tá favorável. E tem um rabo atrás de mim. Que sorte. Ah, cê pode ser promissão, hein. Será? Achei um lugar bom pra se esconder, Cris? Que sorte. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Oi. Nossa, passou um ciclo na frente da onde eu tava, velho Como assim? Quase morri de um susto, velho Por que você deu oi? Não, falei oi Não foi oi Apareceu um oi, mas não foi oi Não, Cris Ai, meu Deus, corre Sai da casa Ai, eu até já dei um rabo Não, não tem rabo nenhum, Cris Ai, tem outro cara Ai, meu Deus, muita gente Você já pegou por mim Fica que você é um deles Eu sou eu Ai, ai, tá Só tinha você Porra, velho, o cara passou ali na porta Eu vi ele voltando Eu tava te procurando, hein Acho que foi você que passou na porta, Cris Tenho 80% de certeza Por que você falou oi? Não, foi oi Não foi oi, foi o Gabundo Oi Arroi Arroi Pirata agora, velho Sabe algum garbom pra gente, né? Aqui Melhor que aquele último Só que ninguém pode vir Aqui aonde? Eu não te vi, cara Embaixo Embaixo? Pô, Cris, você sumiu Fecha a porta, fecha a porta Agacha Fica agachado Fica agachado Engage de fora Empurra, empurra Empurra Pô, velho Eu não, eu não sou Quero me empurrar pra porta Tá bem, vai agachado Mas a gente fica aqui Pô, se o sofá chegar um pouquinho pra frente Pô, se o sofá chegar um pouquinho pra frente Isso aqui entra atrás, velho Aí vai ficar bom o negócio, hein E você coloca isso aí Vai travar, talvez Vê se consegue chegar o sofá um pouquinho pra frente, Cris Isso, tá entrando Ai, tá entrando Ai Entrou com tudo Eu acho que eu tô preso nessa estante agora, viu? Você quebrou a porta? Não Foi essa porta aqui que abriu? Que susto Achei que tinha quebrado atrás da gente, Cris Aí É, só que não vai dar Não travou não, mano Pô, precisava Essa mesa tinha que entrar do outro jeito, velho Pois é Tem como puxar a mesa Puta, velho Se tivesse mais um móvel aqui, hein Talvez cole, Cris Talvez cole Fica Fica ele no... Não, não pode ficar no canto Fica mais no meio assim, sabe? Tipo aqui assim, ó Desse jeito Aqui é do lado de fora, não é? Por onde eu tô olhando? Então vamos ficar encostando nessa parede Não, mas se alguém passar correndo A gente pega também Ah, é? Aqui é o primeiro andar, velho Sim Que pariu, Cris É, que vai colar Esse lugar aqui é inédito Pô, se colar aqui Vai ser... Não, vai ganhar, cara É 100% de certeza Esse lugar aqui é... É o bichão Melhor só se aquela mesa Tivesse entrado certinho Aí ia ficar travado, pensou? Caraca, se ela entrasse É uma atravessada, né? Entra com tudo Um ou outro Ah, entra gostoso Ah, que delícia Que trau Melhor tudo, né? Vem Ok Aí Meu Deus do céu Mas a pessoa Tá só escutando o vídeo Imagina Que errado que tá esse vídeo Olha pra mim Olha pra mim Fica olhando pra mim Vai ficar mais engraçado Ok, aí eu olho pra trás Só olho pra trás Tá bom Beleza? Fica assim pra tirar print Não, agora entendi Não dá pra tirar print É com o contra apertado Por isso Vai ser print mesmo Levanta pra tirar print Vai ganhar aqui, ó Tá quase tão promissor Como a última O que é isso? O que é isso? É pra tirar print E ficar agachado Ao mesmo tempo? Não deu certo, né? Olha aqui Até se a gente vai Observando aqui As mensagens Aqui no Facebook Deixa eu ver Facebook Pulou um cara Atrás da gente, Cris Sim, eu tô vendo A sombra em cima Da gente pulando Ele pulou Passando na janela Ali e não viu a gente Será que falta só nós? Eu acho que sim Caraca, velho Eu não sei Desesperado procurando a gente Agora, nesse momento Opa Ai, já tô quase me cagando Aqui Espera, Cris A gente vai no banheiro depois Acha um banheiro aqui Nesse mapa Aí você caga Enquanto eu vigiar a porta Pra ninguém entrar Ser tipo segurança Sabe? Aqueles caras que ficam Na porta do banheiro Nossa senhora Segurança de banheiro, hein? Pô Você quer cagar na moita? Pode ir lá também, mano Vou fazer aqui mesmo Nossa, que branjado Olha a gente Tinha me mandado mensagem Aqui no WhatsApp Eu não tinha visto Olha aí Esse pode Opa Fudeu Nã Opa Co Opa